Ele tem uma vida sagrada, atua aí comigo, o próprio evangelista João, agora eu posso prestar-lhe-se a mim, aleluia, 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 de um capítulo primeiro, esse 12 e o 12, ação do filho de Deus, vai fazer o que? Porque você saia de uma condição de criatura e se torne o que? Filho, o que está dizendo aí? João, capítulo primeiro, versículo 11 e 12, veio para o que era seu, mas os seus vão receber, mas todos vão receber, ele tem o poder, ou seja, a ação de ser chamado filho de quem? Filho de Deus, aleluia, 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 Deus, usa o seu filho para dizer, eu tenho o poder de libertar, e a libertação verdadeira vem do meu filho, é porque o filho de Deus traz uma ação que nem uma outra coisa poderia trazer, eu posso provar isso para você? Aleluia, 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 em religião, que estava prendendo as pessoas, em uma situação onde eles estavam dizendo assim, eu estou servindo a Deus, eu estou servindo a Deus, eu estou vivendo para Deus, eu sou filho de aleluia, eu sou isso e aquilo, mas quando Jesus Cristo chega, mostrando as cartas para eles, eles vão entender, eles vão saber como é, eles vão entender o que está aprendendo eles, na verdade é o pecado, na verdade é o pecado, na verdade é o que eles estão tentando se esconder, na verdade é o que eles estão tentando fazer igual, Adam e Eva, tentando se esconder de Deus, mas o filho de Deus está dizendo, o filho está aqui presente, se ele te libertar, verdadeiramente se ele vive, essa libertação vai trazer a noção à sua vida, ao inocente e nunca mais será a mesma pessoa, em outras palavras, Jesus estava dizendo assim, você está vivendo nessa religião que você está, você vê que a sua vida não muda, a sua vida está no meu jeito, você vai assim na boca, você faz isso, você faz aquilo, mas você não tem um tempo de vida, você não tem amor no coração, você não perdeu o seu próximo, você está em escola para dizer que é melhor, mas quando o filho libertar, ação do pecado, ação do filho, vai o que fazer você olhar totalmente diferente, para uma assimilação ao que vocês pensavam que era verdadeira, mas agora vocês podem entender que não era, porque vocês estavam cegos, demilitados, estão afastados da presença do Deus Todo-Poderoso, da presença do Deus que tem poder e autoridade, é por isso que vocês estão até agora sendo escravos, é por isso que vocês estão até agora sendo colocados em uma sentença, que sentença é essa? sentença, sentença de morrer, sentença de não se arrepender, sentença de não ter o perdão é por isso que você não está aceitando o filho de Deus, uma libertação que é verdadeira, que vem dele, no mal do seu, meu nome do Senhor essa libertação, a libertação do filho de Deus, ela vai tirar do bem, a ação de quem? a ação da carne, a ação da carne, a ação da carne, irmão, observa que a palavra que eu falei aqui, enquanto eu estava falando a respeito do jardim você viu que eu, ou eu estava falando a respeito do jardim, eles começaram a ver, naquele momento, o que que Deus estava querendo dizer? com aqueles alunos deles, está dizendo, vocês entraram numa missão, aonde a carne, a carne dizia aqui, que vocês estão vendo agora, vai ser sua vilã de vocês a carne agora, vai dominar vocês, a carne agora, vai fazer vocês gritar do jeito que era a carne agora, vai ter um poder pessoalmente, sobre as vossas ações, sobre a vossa vida a carne agora, vai fazer vocês ficar dependente do prazer, dependente de tudo aquilo que não convém com Deus você vai ver na vida sagrada, não precisa eu ver pra você entender, quando eu vejo os gêmeos, capítulo 5, 6 você observa, que a depravação, moral, era tão grande, pastor, pessoas ali, se levantando pessoas ali, fazendo tudo que não presta da carne, ah, louvando o sede quando você for Deus está dizendo, a ação da carne, mas o teu homem, se torna escravo da carne escravo das comissões, a escravo de tudo aquilo que existe, não deseja o carnal agora, não percebe bem, tem uma cidade na chamada, só como um imunismo morra você vai ver aqui, que a santa capacidade, é totalmente pervertida Deus não aceitava, Deus não estava batendo o palco pra aquela situação ai Deus viu e disse assim, tudo bem, já que vocês estão vivendo na santa carne já que vocês estão vivendo na santa, e tudo bem, não presta eu não tenho que esterirar vocês eu não tenho que destruir vocês Deus estrange, eu estou em morro já mostrando que a santa carne não estava sendo aprovada por Deus a santa carne não estava